Música E você? Sim, você mesmo! Está cansado das mesmas coisas? Então venha conhecer o Portal Nerd que é uma delícia! Aqui você encontra de tudo! Sobre games, filmes, séries e muito mais! Fica informado e ainda se diverte! Não fique fora dessa! Venha conhecer a Nerdlicios! Venha fazer parte dessa história! Links na descrição e também no primeiro comentário fixado! Venha para a Nerdlicios você também! Fala pessoal, aqui quem fala é o Anderson Schneider, criador de conteúdo do Reutro Games Estou aqui com o jogo Seopstars O jogo conta com a história de duas crianças de Soutis Eu acho que é assim que pronuncia Que combinam os poderes do Sol e da Lua para realizar eclipses mágicos A única força capaz de apostar as criações monstruosas Do alquimista conhecida como The Flashman Então esse jogo aqui, ele está em demo, tá? Para Nintendo Switch Ele vai ser lançado para Nintendo Switch Playstation 5, Playstation 4 Microsoft Windows, que é PC, né? Bistinho, acho, se eu não me engano E para Mac também vai ter, tá? Então O jogo aqui, ele já está falando já que Pode ter algum bug visual Ou audiovisual, né? Então O áudio, visuais, dificuldade mecânicas de jogo Apresentados aqui São trabalhos em andamentos Proprite Tá, 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 tá Beleza Então O jogo Ele está na sua versão 1.0.33983 Tá? O jogo vai ser lançado em agosto Eu não lembro o dia agora exato Mas lá para agosto ainda Tem muito chão Isso aqui é uma demo Que você pode baixar Para jogar, tá? Ele tem uns 40 minutos de gameplay No máximo É... Apesar que você pode fazer mais coisinhas no jogo Só que O jogo está limitado, né? É... Vamos lá Vamos começar aqui, ó É... Português, tá? O jogo está em português O áudio do título no máximo O brilho no... Ele está bom Interagir, beleza Dá para você configurar os botões Caso você queira E vamos lá O jogo é bem simples, tá? Ele é um RPGzinho É... Ele é bem... Ó Eu posso escolher Não altera, tá? Não altera Você pode alterar também no jogo Se quiser É o Zaylen e a Valérie Eu vou escolher a Valérie, tá? Apesar que Você joga com todos, não tem? Isso aí é só para você ter um personagem Para você escolher mesmo, tá? Porém não altera nada A gameplay A mesma história Eu já joguei um pouquinho Para testar, tá? Na minha conta principal O jogo é bem bonito, tá? Ah, pixel art muito bonita Música bonita também O game promete ser uma... Olha A animação em pixel art, cara Que lindo O jogo promete ser muito bom E o lado bom é que está em português, cara Eu não vou ler, tá? Porém, vou deixar aí para vocês Eu tenho tempo para vocês lerem Você apertar para pular Interaçãozinha básica Eu vou mostrar bem pouquinho para vocês, tá? Porque se vai que vocês querem fazer a sua própria gameplay, né? Para descobrir, para ver como que é Ter as suas próprias impressões Então não vale muito a pena Ah, tem o craft, tá? Vocês podem captar A hora que ele encostar em você, começa a batalha, tá? Vamos lá Tem, ó Você pode atacar, né? Aí você escolhe Vocês podem usar habilidades, tá? Vocês têm a mana, tá? Pontos de mana Pontos de vida Eu estou bem em cima Deixa eu tirar minha can aqui Vou colocar para cá Para não atrapalhar vocês Ó Olha onde está o personagenzinho ali Vai estar escrito PV 53 PM Que é pontos de mana 12, entendeu? Para você usar Você precisa disso Ó Se eu usar Eu posso usar dois Esse aqui, ó É Lumerang Vou usar Lumerang E vou escolher nesse aqui Que ele Ele tem as habilidades É Eles podem Eles vão atacar Com mais uma rodada Então Vou usar arremesso Nutrição Vou usar arremesso Tá? Pegou Ah, atacar Eu vou atacar aquele ali Queria saber que ia morrer Agora posso atacar esse Vou atacar de novo Acho que mais um ataque Ele vai dar um ataque agora Mas Mais um ataque Eu mato ele Ah, eu não usei a habilidade dele Vou usar, ó Luz curativa Esfera solar Vou usar esse aqui Só pra Já subiu pro nível 3 O jogo é bem simples, tá? É Nos botões Praticamente vai usar o direcional IA Né? Mas eu acho que isso é na versão demo, tá? Que eu acho que vai ter mais interações Eu vou mostrar pra vocês até o... Até o... Acho que é o minigame de pesca Depois Eu vou... Parar, entendeu? Provavelmente essa daí vai ser uma personagem que vai entrar no seu time Porém Na minha jogatina que eu tive Eu não... Não consegui saber Não? Mas Pode ser que sim Na história principal Ela seja uma personagem jogada, tá? Aqui você pode interagir Nesse caso vocês quiserem Mas não vai interferir em nada, tá? Eu sei que vocês podem interagir com todos os personagens Ah, essa menina aqui, ó É Quando você vai salvar Tem uma fogueira E ela conta uma história pra você, então É bem legal Bem divertido Aqui vai ser Deixa eu mudar de novo A can Deixa eu mudar de novo Vou mostrar uma queda de braço E tal Bem interativo, cara É bem legal Aí você vai ver que a animação é fluida, entendeu? Esse é o pessoal que é de braço O Gal Que é nosso companheiro também Ele é muito fã de piratas E ele vai apostar com esse Igual o Trent Eu acho que é Só que, né? Ele lembra bem Bem aqueles esquema de One Piece Tá? Que os caras são lá Muito fortão, entendeu? O Gal estava muito confiante Aí eles fizeram tipo uma aposta, né? Que se o... Se o Gal ganhasse Ele devaria a gente ir lá pra ilha Ele tem que ir, né? Mas se caso a gente perdesse A gente ia ter que ajudar eles Entendeu? A fazer... A coletar alguma coisa Eu não lembro o que é Ah, é aqui, ó Capitão Ao norte do Brisk Fica o laboratório abandonado De um antigo mago O lugar está fechado há séculos Mas dizem que ele guarda uma moeda Do pacto da vida e a morte Então é isso aí que eles querem Entendeu? Pra quem gosta de game Com historinha assim Esse game é pra você, tá? Já deixa reservadinho aí Pra você fazer a sua... A sua pré-venda A pré-compra, né? Pre-venda não Mas... É um game muito legal Bom, vamos lá Aqui tem umas coisinhas Que se dá pra você fazer Ah, você pode nadar, tá? Você não é restrito de entrar na água Eu só vou cortar um caminho Pra pegar uns baús aqui Tem uma concha Isso é... Vocês fazem sistema de craft, tá? Então vocês conseguem... Fazer item de cura Essas coisas É bem tranquilo Ah, eu vou mostrar uma coisa pra vocês também Que tem um lugar que você não pode ir, entendeu? Aí o jogo já fala Que você não pode ter limitado A versão original A versão completa, né? Ah, tipo aqui, ó Lamento, essa área é restrita na versão demo Então você não pode fazer muita coisa Por enquanto Mas esse jogo que promete ser Um jogão, hein? Ah, aqui você pode comprar Ou vender, né? Vou comprar Esse... É tampa de pedra aqui E se eu não me engano Eu preciso Pra equipar Eu acho que não é pra ela não Pera aí Habilidades Será que eu comprei errado? Eu acho que eu comprei errado, pera aí Ah, é sim, tudo o poder Compre errado Ah, é... X você aperta e ele abre o menu, tá? É, habilidades Itens Aumenta um pouquinho, tá bom? Habilidades Ainda não tem, né? Itens Tem algumas coisinhas Tá, tá, tá Ué Mas não tem pra colocar não, tá certo? Não, eu não vou comprar nada Tá ótimo, vamos lá Ali é restrito também Aqui é onde você salva, tá? É bom você conversar com o pessoal Pra vocês pegarem a interação, tá? Vai pegando, vai descobrindo o que tem que fazer e tal O game é bem interessante, tá? Também, ó Aqui é a parte que você vai mudar de uma área pra outra, tá? Aqui você não pode ir Porque ela... Ah, uma composição especial do senhor Mitsuda Está aqui nas cascatas do Coral Essa área É de setor restrito Na versão demo Mas se você ficar aqui Pode ouvir a música Entendeu? É bem interessante Porém, parece muito louco Essa área aí Esse dragãozão, hein? A área que a gente tem que ir É nessa rocha, tá? Tem do lado da minha pesca, hein? Mas eu vou mostrar aqui o negócio de pesca Que eu falei pra vocês O meio game de pesca Aqui ensina como pescar Tutorial de pesca Aperte A para lançar a linha Sempre com força total Ajuste a posição da boia ainda no ar E use L3, né? Pra quem não sabe, é o analógico Do lado esquerdo Pressione A para lançar na água Se a boia for lançada perto de um peixe Ele morderá a isca Depois arraste o peixe com L E segure A para recolher a linha Enquanto estiver na zona Não recolha a linha fora da zona Senão ela se romperá A zona que ele quer dizer É um facho de luz branco Vai aparecer ali A água fica um pouquinho mais clara E ali você consegue trazer o peixe pra você Entendeu? Agora, se ele estiver fora Ela vai romper a linha Aí se você trouxer o peixe até a doca Ele será capturado Tá, vamos pescar aqui só pra mostrar pra vocês Se eu apertar A Ele já vai lançar a coisa até o final Aí eu tenho que selecionar onde que eu quero que vá E apertar A, entendeu? Vamos lá Apertei A, ele desceu Não posso apertar nada Vem, ó Para, vem Para O peixe ficou lá Pronto Aqui eu pesquei Aqui é meu Pesquei Você pescou a truta lunar Dois filé De novo Vou tentar pegar um agora mais perto Ai, já não deu certo Se não deu certo Só recolhe, pronto Pesquei Não, não consegui Opa Eu cometi o erro de apertar A Fora da Nossa, deu errado Ah, aqui eu tô perto Porque você Peguei uma Uma O que é? Você pescou uma caravela Então tá Eu queria pescar Opa 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 Eu queria pescar aquele peixão lindão Mas eu não vou conseguir Ah, já tá pescando em vermelho Piscando em vermelho Já sabe, né? Vai romper Não, eu não tinha como Não, eu não tinha como Esse peixe eu quero pescar Eu nunca consegui Eu nunca consegui pescar esse peixe Não, não volta pra lá não Cara, o cara O cara que pensei Esse aqui tem que ser muito bom Tentei paciente Tentei pescar Nossa, ele não vai deixar pescar Ele não vai ficar sossegado Pesquei Pesquei Pescar Carmerzinho Então é isso pessoal Vou mostrar até aqui pra vocês Tá Ih, eu esqueci Sem sempre querer Uau Eu perco de novo Então Mostrei aqui pra vocês Até aqui Tá Mas o game Tem mais um pouquinho De coisas pra fazer Tá É que eu Meio que enrolei Mas é isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu É, não se esqueça De entrar lá no Shopping Lá, tá É, e já Deixar seu Seu Como que eu posso Só Pré-comprar, né Se você gostar Do jogo Também tem lá Como eu falei Pra Playstation 5 Playstation 4 Pra Steam Pra Steam Eu acho que Eu acho que Steam Ué, porque Eu não tenho certeza Tá Mas tem pra vocês Pegarem Até pra Mac Também tem Pra você que não tem Windows E tem Sistema iOS OS, né Que é Desculpa aí Então é isso E é isso Tá Obrigadão a todos E até a próxima Transcrição e Legendas por Query